Será que o curso Inglês com a Gringa funciona mesmo para aprender a conversar em inglês, sem precisar morar nos Estados Unidos? Olá, eu sou a Juliana, e neste vídeo eu vou te falar tudo o que você precisa saber sobre o curso Inglês com a Gringa. Então não compre este produto sem antes assistir este vídeo até o final, pois ele pode sim fazer você tomar a decisão correta quanto esta compra. As pessoas que querem falar inglês, querem de fato aprender o inglês falado no cotidiano e entender o que os nativos falam. A maioria dos cursos que ensinam inglês foca muito em ensinar a gramática, e esquecem a parte de conversação, além de terem uma duração muito longa. E no final apenas 3% dos brasileiros que estudam inglês se tornam realmente fluentes. A língua inglesa possui mais de 500 mil palavras, mas apenas 2 mil palavras são usadas no cotidiano dos falantes nativos. E se você souber usar bem estas 2 mil palavras, você já será capaz de se comunicar em inglês de forma efetiva. Só existe uma forma de você aprender a conversar em inglês sem precisar morar nos Estados Unidos, que é focar no inglês falado no cotidiano, no que eles realmente falam no dia a dia. O curso Inglês com a Gringa foi criado pela Tite Lécio Alvino, uma norte-americana casada com um brasileiro, e que morou no Brasil por 5 anos. E além de ser nativa na língua inglesa, é fluente em português. Então o curso Inglês com a Gringa é todo focado no inglês que os americanos falam no dia a dia. Imagine você poder conversar sem nenhuma dificuldade com qualquer pessoa em inglês. Você também vai poder se destacar no mercado, estudar fora e viajar para qualquer país do mundo, sem ter a barreira do idioma. Um novo mundo de oportunidades estará à sua disposição com o curso Inglês com a Gringa. Esse método funciona. O curso Inglês com a Gringa tem milhares de alunos que estão aprendendo a falar inglês fluente, são pessoas comuns que estão mudando de vida. O curso Inglês com a Gringa é totalmente online, e você pode assistir às aulas quantas vezes você quiser, no seu celular, computador e tablet. Você recebe o seu acesso ao curso pelo seu e-mail, assim que fizer a sua inscrição. Eu vou deixar aqui embaixo na descrição do vídeo o link com o site oficial do curso Inglês com a Gringa, e somente no site oficial você recebe a garantia de 7 dias. Após você realizar a compra, você tem até 7 dias para assistir às aulas, e se você não gostar, você pode solicitar o reembolso, e receber o seu dinheiro de volta. Então cuidado onde você vai comprar o curso Inglês com a Gringa, somente no site oficial você recebe esta garantia. E recebe também todas as atualizações que vierem acontecer, e acesso às lives que acontecem toda semana. Para realizar a compra do curso Inglês com a Gringa, é só você clicar no botão desta página, garantir a minha vaga. Vai abrir outra página, para você realizar o pagamento. E não se preocupe, esta compra é totalmente segura. Preencha com os seus dados pessoais, e o e-mail que você quer receber o acesso ao curso Inglês com a Gringa. Certifique-se de colocar o seu e-mail corretamente. Então escolha a sua forma de pagamento. Você pode parcelar em até 12 vezes no cartão de crédito. Se você realizar a compra com o cartão de crédito ou PIX, o acesso ao curso é imediato. Se você optar por boleto bancário, precisa guardar o pagamento ser compensado pelo banco para ter seu acesso liberado. Após realizar a compra, você recebe um e-mail, com as instruções para você acessar o treinamento. Você também recebe os dados da sua compra. Guarde esses dados, pois com ele você consegue solicitar o seu reembolso. Então o link oficial do curso Inglês com a Gringa, vai estar aqui embaixo na descrição do vídeo. Qualquer dúvida, deixem nos comentários. Eu vou ficando por aqui, até um próximo vídeo e sucesso!